Música Brinquelar, a tradição dentro da sua casa As melhores marcas, os melhores preços e a melhor forma de pagamento Brinquelar, rua dos Brandões 323 Aproveite e venha conhecer a loja da Brinquelar Móveis Móveis para sua casa, como sofás, mesas e tudo para o seu quarto Móveis em geral para sua casa você encontra na Brinquelar Móveis A nova loja da Brinquelar Brinquelar Móveis, rua Bar... Tolomeu de Gusmão 46, telefone 3521-4453 Rio do Lanches, o melhor lanche da cidade Extraordinário, fantástico, sensacional Venha experimentar nossos lanches Atendimento de terça, domingo Segunda, não abre Rio do Lanches, rua Juiz de Fora 888 Telefones fixo 3522-4653 WhatsApp 98805-8350 Rio do Lanches, o melhor lanche da cidade Serralheria Metaltech Serviços de serralheia em geral Especialista em inox, coifa, corrimão e escadas Antes de fazer qualquer serviço, faça um orçamento com luxo 3526-6696 Serralheria é Metaltech Serralheria Metaltech, rua Rio Grande do Norte 285 Bairro Bela Vista, em Passos Escola de Futebol do Vitorinho Iniciação a partir de 5 anos Venha ser um craque do futebol Treinando com um craque da bola Sob a coordenação de Vitório Martelli Escola de Futebol do Vitorinho No Tapetão Avenida dos Expedicionários 950 Telefone 99132-2137 Ferro Velho Julieira Compra-se sucatas em geral De alumínio, cobre, metal, papelão E qualquer outro tipo de sucata É só falar com o Wilson Buscamos na sua casa Ferro Velho Julieira Fica na rua Buenos Aires, 1302 No Jardim Primavera 2 Telefones 91115-5600-9809-1737 Churrascaria e lanchonete Boi na Brasa O melhor rodízio da região Servido no almoço Pratos quentes, frios Sobremesa Além de você poder optar por comida Aquilo, self-service Ou marmitex Churrascaria e lanchonete Boi na Brasa Saída de Passos para Furnas Quilômetro 4 Telefone 3522-1173 Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade em produtos e miudezas No Botecão tem açougue, produtos de limpeza, refrigerantes e cervejas Produtos de padaria e miudezas em geral Super Botecão Nossa Senhora da Penha Avenida Brasil 275 Telefone 3521-6677 Porcelanato é na Heloísa Pisos Para você que está construindo ou reformando na Heloísa Pisos Você encontra uma grande variedade em porcelanatos com peças especiais na linha Seuza, Tami, Eliane, Vila Grês, Vila Rosa e muitas outras As melhores marcas Menores preços e a forma de pagamento facilitada Heloísa Pisos entregue em toda a região Heloísa Pisos e Acabamentos Avenida da Moda 1690-3521-7855 O luxo está no bom gosto Móveis Melinho Completa linha em móveis rústicos e de demolição Grande variedade em artesanatos Descontos especiais à vista Ou tudo em seis vezes iguais Móveis Melinho Na Avenida da Moda 3805 no centro 3521-9913 Dicar Baterias A mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região Vendas no atacado e no varejo Disque Baterias da Dicar Baterias 3526-8999 A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil Dicar Baterias Rodovia MG 050-290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526-8999 Pré-pago com conteúdo só na Sky Sky pré-pago, olha que seleção Futebol, lançamentos do cinema Séries, sério não, eu disse séries Luta e muito mais Infantil, gastronomia, canais adultos, shows e reality shows Saiba mais! Muito boa tarde para você que se liga na TV Passos Você que se liga na Netspeed Em Passos, em São Sebastião do Paraíso Na internet, em qualquer lugar do mundo Muito boa tarde, já falamos aqui do 1º de maio Na bonita cidade de São Sebastião do Paraíso Onde daqui a pouquinho nós vamos estar acompanhando essa grande decisão Do Campeonato Regional 50 Caram, já no campo de jogo Daqui a pouquinho vem o Euroverde Tênis Clube E nós vamos estar aqui em nome de Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande a variedade em produtos Real Sátio, seu representante Sky para Passos E São Sebastião do Paraíso Rio do Lanches, o melhor lanche da cidade Móveis Xuscos do velhinho Móveis que duram a vida inteira Eloísa Pizzi, acabamentos Grande variedade em porcelanatos Também Serraleria Metaltec Serviços em Serraleria E claro, na Metaltec Você tem serviço de inox em geral Ferro Verde Juliera Compra-se sucatas em geral lá com Wilson Xoscarim Lanchonete Boi na Brás O melhor rodízio de toda a região Também conosco Vai estar a Brinquelar As melhores marcas Os melhores preços Brinquelar Móveis e Brinquelar Loja Escolha de Futebol do Vitorinho Iniciação a partir de 5 anos E Ouro Verde Tênis Clube Apoio total Esporte de São Sebastião do Paraíso Conosco também a Jade Log Do meu amigo Netinho Apoiando o Esporte Amador O Esporte Especializado Pra você que se liga, né? Já temos imagens aí Das câmeras do Vitor Hugo O trabalho de produção É da Dani Alves O replay é também com a Dani Né? E lá na reportagem Vai estar o Abidalinha Júnior Que vai complementar o nosso webespectador Alô, Abidala, boa tarde Alô, Zé Um grande abraço Boa tarde Boa tarde, Vitor, Dani Aos nossos telespectadores aqui da TV Passos Prazer imenso estar aqui mais uma vez Pra falar de futebol, né? E já já grande final Caram e Ouro Verde O Caram sempre fazendo grandes campanhas Aqui na competição Pra jogadores acima de 50 anos, né? E mais uma vez chegando em uma decisão Não foi fácil Empatou no último jogo No finalzinho Contra o Internacional de Franca 2x2 Resultado que lhe valia a classificação Por isso o time Paciência está aqui hoje E também com empate Classificou-se o time do Ouro Verde Empatou em 3x3 Contra o Termópolis E também pela melhor campanha Se credenciou a estar aqui Nesta tarde de sábado No belo gramado Do estádio do Operário O campo primeiro de maio, né? E já já, Zé Acompanharemos os nossos telespectadores também conosco Um grande jogo de futebol Apesar de ser cinquentão O bicho pega e tem muita habilidade em campo, Zé Com certeza E muitos jogadores experientes Ex-profissionais Que vão desfilar aqui No estádio Primeiro de maio Em São Sebastião do Paraíso O Avidala chegou para Super Botecão Nossa Senhora da Penha Alô Vladimir Grande Caranzista Um abraço todo especial também pra Eliane E os filhos O Botecão Que está na Brasil 275 Na cidade de Passos Lá tem grande variedade em produtos e miudezas No Botecão tem açougue Produtos de limpeza Refrigerantes e cervejas Produtos de padaria E muito mais 35216677 RealSat Sky Programação para toda a família Instalações em residências e instalações coletivas Pré-pago Com conteúdo Só na Sky Sky com a RealSat Brandões 353 Em Passos 3521-2992 Pimenta de Pada 1738 em São Sebastião do Paraíso 35315806 O Rio do Lanches tem o melhor lanche da cidade Rio do Lanches Juiz de Fora 888-3522-4653 WhatsApp 8805-8350 As equipes estão praticamente escaladas O Caranjá com seu uniforme tradicional azul Lá no campo de jogo Tirou aquela tradicional foto Aqui antes da partida A arbitragem Que ao longo do campeonato Foi de dois hábitos Hoje é normal Hoje teremos três hábitos normal Já que em todo o campeonato Eram dois hábitos Não tinha bandeira Hoje serão os hábitos normais E eles já estão ali também no centro de vermelho Se não me engano é o Cairo É que vai apitar essa partida Exatamente É isso né Abidão? Exatamente Então em nome de Móveis Xuscos do Melinho Móveis e Artesanatos Decore o seu ambiente com qualidade e beleza Dos Móveis Xuscos do Melinho Três lojas em Passos 35269313 Vamos escalar o Ouro Verde Vamos lá Zé Equipe da casa né Daqui de São Sebastião do Paraíso Não está jogando no seu clube né Mas está jogando aqui em São Sebastião do Paraíso Ouro Verde vai a campo Com o goleiro número 1 Elinho Elinho número 1 20 Claudinho 3 Juninho 4 Paulinho E meia dúzia o Valdeci 5 Careca 8 Pocaia O 10 é o Du E o 7 o Borginho Com a número 9 o Hernani E com a 11 Valdir É o time do Casquinha Comandado aí pelo Casquinha Com o Ca Viu Zé Vamos repetir então Para os nossos telespectadores Vamos lá na tela da TV Passos agora 1 Elinho 20 Claudinho 3 Juninho 4 Paulinho E meia dúzia Valdeci 5 Careca 8 Pocaia 10 Du 7 Borginho 9 Hernani E 11 Valdir O técnico é o Casquinha Informação em nome de Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade em produtos E porcelanatos é com a Heloísa Pizos Para você que está construindo ou reformando na Heloísa Você encontra o melhor para a sua obra E ainda revestimentos de piso das melhores marcas Heloísa Pizos A Vida da Moda 1690 3521-7855 Serraleria Metaltec Serviços de Serraleria em geral Especialista em Inox Rio Grande do Norte 285 Antes de fazer qualquer orçamento Liga para o Lúcio Alô Lúcio meu grande amigo 35 O Lúcio está lá né Na Rio Grande do Norte 285 Vai pessoalmente conversa com o Lúcio Que é muito melhor Agora vamos trazer o Caram O time que já bate bola há um tempão Né Com o Tatu Com o Vitorinho Com a companhia limitada Luiz Carlos Ascareira Andrade Ex-profissionais Maurão Como é que está esse caram? Põe na tela aí ô Amidala Vamos lá O time azul e branco Do bairro da Penha Na cidade de Passos Vai a campa em busca de mais um troféu Mais um título para a sua galeria Com o goleiro número 1 Tatu Pelo corredor direito vai o Ivan Com a número 2 9 para Mauro 4 Joãozinho E meia dúzia é o Manezinho 5 é o Mancuso 7 é o Andrade 10 é o Vitorinho O ataque tem o 11 Luiz Carlos 20 é o Nardão E o 8 é o Bozó O time comandado pelo técnico Tonzinho Auxiliado aqui pelo Zé Reis E pelo Marquinhos Aíra é grande atleticante Gente boa Vamos repetir então o Caram Agora na tela da TV Passos 1 é o Tatu 2 é o Ivan 9 é o Mauro 4 é o Joãozinho E 6 é o Manezinho 5 é o Mancuso 7 é o Andrade 10 é o Vitorinho 11 é o Luiz Carlos Açucareira 20 é o Nardão E o 8 é o Bozó O técnico Tonzinho Realçate Sky E o seu representante Sky Pra Passos E São Sebastião Do Paraíso Abraçando você Que se liga aqui Abraçando o Wilson Lá no Ferro Velho de Uleira Compra-se sucadas Em geral Alumínio, cobre, metal, papelã É só ligar pro Wilson 915-5600 Choscaria de Lanchonete Boi na Braz O melhor rodízio De toda a região Servido no almoço MG 050 Km 4 Sentido Passos Furnas Alô Adilar Dadao 3522-1173 Você que nos assiste Pela Netspeed Em São Sebastião Do Paraíso Em Passos O nosso abraço Você que está em Passos Você que está em qualquer lugar Do mundo Facebook No Youtube Muito obrigado Givanildo Franco O Renato e o Rômulo Silmara O Carlos Lopes O Diogo Moraes O Pedro Paulo Silva O Cícero Silva O Rafael Arentes Marcelo Também o Leandro Pereira Todos curtindo aqui Via Facebook Oh meu grande amigo Nilce Está aqui nos visitando também Agora vamos Trazer a arbitragem do jogo Em nome de Brinquelar As melhores marcas O melhor preço A melhor forma de pagamento Brinquelar Loja Brandões 343 E escola de futebol Do Vitorinho A iniciação a partir de 5 anos Coordenação de Vitório Martelli Com o Didio e toda a equipe Escola de futebol Do Vitorinho Expedicionários 950 No Tapetão 99132 2137 Abidala Apita a grande decisão O árbitro Cairo Romeu Pereira Experiente Muitos anos de LPD Também Ele vai ser auxiliado Pelo Pedro Rodrigues E pelo José Aparecido Adriano Como representante Aqui do Zé Roberto O Adalberto Aparecido Gonçalves Repetindo a arbitragem Cairo Romeu Pereira Auxiliado pelo Pedro Rodrigues E pelo José Aparecido Adriano O representante É o Adalberto Aparecido Gonçalves Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Tá aí o Abidalinha Júnior Hoje Vai ter uma certa dificuldade Porque nós não entendemos As coisas que acontecem Com a eletrônica O microfone sem fio não funcionou A maleta de retorno não funcionou Várias coisas não funcionaram Mas isso é normal A gente já tá acostumado Mas sempre traz Alguma coisa pra, né? Mas hoje estreando o retorno Como é que você tá sentindo Com esse retorno novo? Maravilhoso, é Espetacular Ó o Tonzinho aí Vamos conversar com o Tonzinho Fala aí, Tonzinho Pra gente aparecer ali na TV Passos Pra você falar dessa expectativa Mais uma decisão do Caram Aqui em São Sebastião do Paraíso Como que foi o bate-papo lá Com esses jogadores É que meu fiozinho aqui Vai puxar um pouquinho ali Como que tá a expectativa Pra essa grande decisão, Tonzinho? Boa tarde pra você Boa tarde, Vidala Boa tarde Boa tarde a todos Que acompanham a transmissão É, não A expectativa é grande O time tá certinho Veio todo mundo hoje Graças a Deus Você vê que eu tô com nove reservas E hoje, né? E se Deus quiser A gente vai entrar focado hoje Pra não acontecer o que aconteceu Semana passada, né? Fazer o gol do empate Às quarenta minutos Hoje a gente vai entrar diferente E vamos ver se Deus ilumina Que a gente sai campeão daqui hoje E como que foi o bate-papo ali? É, todos os jogadores muito experientes Que passaram por futebol profissional, etc Como é aquela resenha ali No Vechari antes da decisão, Tonzinho? Não, apesar de ser jogador Já foram profissionais Mais experientes do que eu, lógico, né? Mas eles não abram a boca pra nada Eles só me ouvem Então é uma coisa impressionante, sabe? Não tem aquele tipo de jogador enjoado Eu quero jogar nessa posição E eles me respeitam muito Por isso que a gente tá mantendo o time até hoje, né? E qual que é a tática? Vai esperar um pouquinho o ouro verde? Vai já partir pra cima? Manter a mesma característica do caramba? Não, não A característica do caramba é partir pra cima A gente tá bem A Algan Saga entrou um pouco modificada hoje, né? A gente vai partir pra cima Porque a gente não pode esperar A gente não pode mudar o nosso jogo No jogo final, né? Tem que continuar o que vem jogando Durante o campeonato Boa sorte Obrigado Boa sorte Valeu Tá aqui o técnico Tonzinho do Caram Falando na TV Passos Em nome de móveis rústicos do Melinho Móveis que duram uma vida inteira, Zé Beleza, esse é o Abdala Júnior Conversando aí com o Tonzinho Pra Jadlog É só encomenda em primeira classe Alô Netinho Rua dos Baixos, número 300 35219764 Se você não pode vir até a Jadlog A Jadlog vai até você A Abdalinha Júnior voltando Tô aqui ao lado treinador pra treinador O Casquinha com o K, viu Zé? Vai falar aqui pra TV Passos É... Pra Net Speed aqui de Paraíso também E pra Net Speed aqui de São Sebastião do Paraíso também Estamos lá ao vivo aí Estamos lá ao vivo também aqui pra São Sebastião do Paraíso Como perguntei pro Tonzinho Expectativa pra essa grande decisão aí Tem tudo pra ser uma grande partida hoje, né Casquinha? Boa tarde Boa tarde, com certeza Expectativa é muito boa São duas belas equipes Vamos proporcionar um bom Futebol pra quem veio nos assistir aí Vamos lá Quem pode mais engole o outro Tomara que seja a gente, é claro E as duas equipes que tiveram dificuldade pra chegar nessa final Com empatezinho no final Jogou valendo a vantagem que tinha, né? E como que foi a prosa lá dentro do vestiário com os atletas? Olha, rapaz, o nível, né? Dos quatro que chegaram era bem equilibrado, né? Tanto o time do Paulão Como o time lá de Franca E vamos lá, vamos jogar aí pra Pra acontecer uma boa vitória Valeu, boa sorte, senhor Casquinha Que seja um grande jogo aqui no primeiro de maio Ele falou aqui na TV Passos pra Passos Paraíso e o Mundo Em nome de Heloísa Pisos e acabamentos Grande variedade em porcelanato, Zé É, parece que depois da foto ali A bola vai rolar aqui no estádio primeiro de maio Lembrando que Eu, no WhatsApp pra mim Eu tô vendo que o O Lito tá tentando conversar comigo O Lito, não tem como Porque eu tô na live aqui do jogo Tá legal, O Lito? Um abraço todo especial No YouTube não vai passar não, O Lito Infelizmente É só no Facebook mesmo, né? Se tivesse no YouTube O pessoal podia ver na TV grande, né? Depois a gente disponibiliza também no YouTube Tudo pronto? Parece que a bola vai rolar Tá lá o Cairo É... Tomando as últimas providências O Caram nesse momento tá à nossa direita De azul À esquerda, ouro verde de branco e verde Luiz Carlos Azucarera vai ali Cumprimenta o jogador da número 8 Seu amigo, o Pocaia E parece que tá tudo pronto pra começar, né? O Elinho vai lá Abraçando os jogadores E a confraternização Que vai acontecendo aqui Momentos antes Desta partida Abraçando o Leandro Leandro Pereira Tá pedindo Manda um alô pro meu amigo Rafael Que mora aí em Paraíso Rafael Arantes, né? No estádio É pela NET É sim Pela NET sim Boa sorte Nadão Tá dando a Bárbara Cândida O Hélio Oliveira Acompanhando Valeu Hélio O Peter Figueiredo Boa sorte Ótima transmissão pra vocês Muito obrigado Vamos pro jogo Vai começar a decisão Aqui em São Sebastião do Paraíso E você vai curtir Em todos os detalhes Vamos acompanhar aqui Essa decisão Autoriza o Caio Tem bola rolando Vitorinho Mancuso Toca a bola o caram Instantes iniciais de partida Você curtindo na TV Passos No Facebook E na Netspeed Lançada a bola Comando ofensivo Vem aqui pro Caranzista Bozó Oronilson Aliás, quem tá lá é o Ivan, né? Oronilson não tá no jogo não Parece, mas não é Ivan Toca a bola Nardão No seu sistema Já ofensivo Chegou Andrade Chega a defesa A quarta Mancuso Toca divide Bem fechado o tempo Aqui em São Sebastião do Paraíso Vem contra-ataque É da equipe do Ouro Verde Vitória recupera Instantes iniciais de partida Aqui no 1º de Maio Vem o Caram Manezinho Trabalha Na entrada da grande área Andrade Ainda o Andrade Vitória ao seu lado Recupera a equipe de São Sebastião do Paraíso E vai sair pro jogo Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade em produtos de humildeza No Botecão tem açougue Tem produtos de limpeza Refrigerantes, cervejas, produtos de padaria e miudezas em geral Botecão tá na Brasil 275 ali no bairro da Penha Perto da igreja da paróquia 35216677 Alô Vladimir Aquele abraço todo especial Grande amigo Vem aqui Asucareira Cruzou Muito forte Ninguém chega Mas lá o goleiro faz a defesa O goleiro é linho Instantes iniciais O minuto 36 segundos Primeiro tempo de jogo Estamos acompanhando esta grande partida Que começa É uma grande decisão a gente espera Zé Oi Só na escalação inicial Nós colocamos aí o Mauro como zagueiro é a 9 E o Nardão como atacante 20 Mas antes de entrar em campo Eles inverteram a posição lá dentro do vestiário Então o Mauro foi lá pra centroavante E o Nardão veio aqui pra zaga Tá certo Aí o Abdalha informando E lá vai ele pela direita Boa jogada entrou na área Bom, bom momento do cara ainda O Nardão Bateu no goleiro Lá vai pela linha Correr pra cá Sim, corre ele Infelizmente As condições de trabalho aqui em São Sebastião do Paraíso Aqui O campo é muito bom Tomar a cabine É muito Tanto é que nós estamos aqui na bancada Tomara que não molhe a nossa aparelhagem Escanteio Cruzamento aberto demais A bola passou Mauro não chega nela Toca na mão O juiz está parando Toque de mão Parado o jogo A bola foi passando por todo mundo E o Maurão Ele tentou chegar no segundo poste A bola picou Bateu no seu braço O juiz marcou A falta já foi cobrada Zero a zero Placar de ferro Velho e julieira Compras e sucatas em geral E RealSat Sky Programação para toda a família Instalações em residências E também coletivas É com a RealSat Sky Pré-pago com conteúdo Só na Sky Sky em Passos Brandões 3 5-3 Já já eu digo São Sebastião do Paraíso Vem aqui A equipe da casa Vem trabalhando ali Com o jogador duo Na individual Passou Recebeu Por Caia Na linha de fundo A bola vai embora O hábito está dando Só tiro de meta Para a equipe Do Caram A Sky aqui em São Sebastião Do Paraíso Com a Fran É na Pimenta de Pádua 1.738 O telefone é O 3-5-3-1-5-8-0-6 0-0-3 Quase 4 O primeiro tempo de jogo Você acompanhando aí Na TV Passos No Facebook E também Na Netspeed Em Passos Em todos os canais Na Netspeed Olha a bola para o gol Desviou Vai facinha Facinha para o Tatu Põe na lateral direita Chute só um mascado Né, Vidala? Exatamente O Hernani tentou chutar A bola carimbou ali Alguém no meio do caminho Deixou Ela tranquila Para o Tatu Fazer a defesa E já colocaram o Caram Para trabalhar a bola 0 a 0 É o placar de serralheria Metaltec Serviços de serralheria E inbox em geral Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Extraordinário Fantástico Sensacional Vem experimentar Os nossos lanches Atendimento Hoje Para você No Rio do Lanches A partir de 18h30 É só ligar 3-5-2-2-4-6-5-3-8-8-0-5-83-50 Vem Ouro Verde Pocaya Girou Vai sair na cara do gol Vai marcar o primeiro gol Indo Pocaya Bateu o rasteiro Tatu Muito bem no lance O jogador número 8 Pocaya Foi até a página 2 Porque ele driblou todo mundo Na hora de chutar Com a perna esquerda Ele preferiu dar o tapinha Com a direita O chute saiu Fraquinho, fraquinho E o Tatu Fez uma grande defesa Quase, quase O time paraísese Está na frente Em 0 a 0 É o placar de brinquelar As melhores marcas E o melhor preço Bobeira danada Começa a chover mais forte aqui Mas uma grande defesa E você pode acompanhar No replay Da TV Pass O TV Pass Oferecendo Essa plataforma Para você Volta Ouro Verde Teve uma grande oportunidade O Cana também teve Com o Nardão Mas não foi tão clara Como essa Cícero Silva Valeu Cícero Aquele abraço Vem Manezinho Carrega aqui pela esquerda Lançou Na linha de fundo Olha o sucareiro aí Quantos jogos Pelo Clube Esportivo De Futebol Bateu direto Mas nas mãos Do goleiro Elinho Móveis rústicos do Melinho Móveis e artesanato Decore o seu ambiente Com qualidade e beleza Dos móveis rústicos do Melinho Três lojas em passos Móveis que duram Para o resto da vida Três cinco dois meia Noventa e três treze Melinho vai estar Na terceira feira De móveis rústicos de passos Que vai acontecer Entre os dias Vinte e sete E trinta de junho Com ampla Total e restrita Cobertura Da TV Passos Vamos estar lá Com toda a nossa Programação Nos quatro dias de feira Tocada a bola Pela equipe do Caram Tessa ser para o jogo A Mato vai ficando Mais pesada A bola corre mais É um tapete aqui Amanhã tem a estreia Do Operário Na parte da manhã Dez horas Pela Copa Paulista Então está tudo Prontinho para amanhã Seis e Quase sete minutos Zero a zero É quarenta e cinco Mesmo Abdala Mas eu vou até confirmar Para você aqui Viu só um minutinho Porcelanato Zé Coloísa Pizos Você que está construindo Ou reformando Heloísa Você encontra a melhor Para a sua obra Tudo em porcelanato Ainda revestimento De piso Das melhores marcas Heloísa Pizos Fica na Avenida Moda 1690 3521 7855 Tem mais recados aqui Né O Aladim Góes Boa e ótima transmissão Manda um abraço Para Atibaia São Paulo Aladim Rogério de Góes Valeu Aladim Leandro Pereira TV Passos A melhor A ver o jogo Ao vivo Valeu Tiago Vicente Boa sorte Ao time do Caram Alô Tiaguinho Alô César Belfort Obrigado aí O Flávio Gonçalves Boa sorte Nadão Meu parceiro de zaga Valeu Flavinho Tentava de novo A equipe do Caram Defesa corta Vai sair para o jogo Ouro Verde Sistema de zaga Juninho Vai tirando dali Ela foi lá na rua Essa Público até razoável Aqui a nossa esquerda No estádio Primeiro de maio São Sebastião do Paraíso O pessoal se ajuntou Todo Lá atrás do gol Tem bastante gente Manezinho Traz o Caram Vitorinho Devolvendo Vem o quarto Da equipe de Paraíso Com o Du Espirra Tenta Vai atrás dela O Borginho Melhor para ele Toca do lado Du Ouve a falta O hábito para a marca Vidala Exatamente A falta Foi marcada A favor da equipe Do Ouro Verde No seu campo de defesa 0 a 0 Grande decisão Placar de escola De futebol Do Vitorinho Iniciação a partir De 5 anos Mancuso Vitorinho Ele toca para Andrade Carrega Traz o Caram Do Andrade Dividiu Esse é o Bozó Vitorinho Toca Toca a bola O Caram Vai tentando Constituir uma boa jogada Quase 9 Primeiro tempo É 0 a 0 É o placar aqui De Metaltec Serraleria Serviços de Serraleria Em geral Antes de fazer Qualquer orçamento Procure o Lúcio Rio Grande No Norte 285 No Bela Vista Lúcio Aquele abraço Toca a bola Do Para trás Ela chegou aqui Para o jogador Da número 20 Claudinho Devolvendo Recebendo Começa no seu sistema De zaga Com o Juninho Muito forte a bola Ela vai embora Vai pela linha lateral E apenas arremesso Para a equipe Caranzista cobrar Aqui no 1º de maio Em São Sebastião Do Paraíso E ela não saiu Ela ficou passeando Em cima da linha E não saiu Que legal O Ricardo Piantino Está dizendo aqui Bacana ver o futebol Com qualidade de transmissão Valeu Ricardo Um abraço para você Andrade Nardão Campo de defesa Muito forte essa bola Se o campo estivesse seco Já era forte Agora escorregadinha Que é complicado Vai lá o Paulinho Para fazer a cobrança 10 minutos 0 a 0 O placar de ferro Velho e Juliera Compra-se sucatas Em geral Alumínio Cobre Metal Papelão É só ligar para o Wilson 915 5600 Alô Fomos na missa hoje Vamos rezar para São José Semana aí Está tendo a novena De São José Lá no Carmelo São José Aqui vem O Ouro Verde Espirro Andrade Recupera Vem Vitorinho Quem sabe Um bom momento do Caram Tocar da bola Para o Andrade Vai ter que começar Tudo com o Manezinho Aqui Ele é quem ajeita Pode até queimar para o gol O Manezinho Vai bater para o gol Bateu o rasteiro Mauro Não consegue o domínio A defesa corta O Marcuse recupera Tem ladrão Assim mesmo Ele põe para o Manezinho Aqui na ponta esquerda Pediu bola Recebeu o Bozó Entrada da grande área Aí no Bozó Manezinho Toca a bola Para você ver Que o A proteção aí Atrapalha um pouquinho Mas o Vitorio Pegou o lance do Andrade Agora Chegou a zaga Para cortar Tirou dali o Paulinho Pressão do Caram Sucareira Tocou para o Andrade Para a Sucareira Ainda deu em bola Vai atrás da bola Sucareira Chegou a defesa Cortou De qualquer forma O Claudinho Chega para cortar ali No bom momento Da pressão do Caram E dala É exatamente Se enrolaram ali No meio de campo A vitória com o Andrade O Luiz Carlos ainda tentou Recuperar ela aqui no cantinho Não conseguiu Olha o contra-ataque Do Ouro Verde Zero a zero É o placar de Ouro Verde Temes Clube Apoio Total Esporte de São Sebastião Do Paraíso Vai pintar o gol Bola para o gol Para fora do Valdir Se a medala Uma chance de ouro Que acabou desperdiçando O Valdir Como joga a bola Espocai Bom de bola Camisa número oito Deu um grande passe Para o Valdir Que saiu na cara do gol Ele pegou muito mal Estou para dizer Que é a segunda oportunidade Clara que Ouro Verde Tem na partida Mas não conclui Zero a zero É o placar de Brinquelar As melhores marcas E o melhor preço Aqui a bola fica No campo de defesa O Ouro Verde Já perdeu dois gols feitos Caramba Vai tendo sorte Nesse início de partida O melhor vai levar Um brinde Da casa Capitólio E também A bolsa Do programa esportivo A bola no ar O brinde A gente vai entregar Durante a semana Se for do caramba Se não for Nós mandamos pelo correio O brinde ficou no outro carro É um negócio impressionante É a correria do dia a dia E lá pela esquerda Agora o Valdeci Atrasou um pouquinho mais Borginho Tentou ali o jogador Que era o Valdir Perdeu um gol feito Agora mesmo Toca do lado Para o Du Ouro Verde Toca a bola Toca e toca De pé em pé E vem chegando Com o Claudinho Na linha de fundo Cruzou Chegou o Nardão Para cortar Caiu para o Ivan Que é jogo rápido O Maurão O Maurão vai piscar o jogo É ele e o Paulinho Melhor para o Mauro Opa Armou o contra-ataque Do Ouro Verde Vem embora Para o gol Explodiu no Nardão Vitória Começa tudo lá com o Ivan Ivan é quem domina Lançou a defesa Chega para cortar Paulinho Aproveitando nesse momento Aqui em São Sebastião do Paraíso A chuva é fininha Até gostoso o tempo Não fazia muito calor aqui Olha a proteção do Nardão Ela vai sair É só tiro de meta Apenas tiro de meta Lá na ponta esquerda Tentava o Borginha Ela saiu Apenas tiro de meta Para o Tatu Zero a zero É o placar de Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade em produtos E também Churrascarim Lanchonete Boi na Brasa O melhor rodízio de toda a região Você encontra no Boi na Brasa A lua de Lardadão De toda a sua equipe Cadê nós vamos lá Fazer um programa esportivo A bola no ar Num sábado Já falou que ele tem um casamento Ele vai só ver a data do casamento Para não coincidir Para a gente ir lá Fazer o bola no ar lá Alô Adilar Se tivesse o Douglas Qualquer um ganhava Douglas foi o melhor jogador da região O Gil Modesto falando aqui Douglas de Pratápolis Né Gil O Douglas estava lá Defendendo a equipe do Pratápolis Acabou sendo goleado Aí pelo Caram Vitorinho Tocando de pé em pé O Caram Se toquei do Bozó Ivan Corre Corre com ele também O Valdeci Melhor para o Ivan Vitório Mais de 50 anos Parece um menino Vai virar o jogo Para o Manezinho Opa Dominou bem Mancurso Jogadores experientes O Gramado ajuda A bola ajuda Tudo ajuda Tocada a bola para o Sucareira Vai escapar pela esquerda Ainda Luiz Carlos Tenta na individual Foi na linha de fundo A bola vai para o escanteio Último toque aí do jogador Número 5 O Careca, Vidala É, foi muito bem no carrinho O Careca, né Que gerou uma reclamação imensa Aqui da torcida Dos jogadores de São Sebastião do Paraíso Acusando um toque Na volta, né No Luiz Carlos Mas o escanteio está marcado E já foi cobrado Luiz Carlos bateu Ela bateu na defesa Vai para fora novamente É novo escanteio Brinquelar Móveis A loja de móveis da Brinquelar Batolomeu de Gusmão Número 46 em Passos Escola de Futebol do Vitoria Iniciação a partir de 5 anos Lá no tapetão A Sucareira bateu Fechado Chega a defesa Corta Ela volta recuperada Vem com o Manezinho Carrega o Manezinho Bateu para o gol Bateu mal Longe do gol Linha de fundo Bateu muito fraco Ele tentou o Nardão Eu acho que ele tentou Dar a bola para o Nardão Só que o Nardão Demorou aí O passo também Foi um pouquinho longo Apenas Tiro de meta Lá para o Elinho Fazer a cobrança Realçado Sky Eu sou representante Sky para Passos E São Sebastião do Paraíso Aqui o Mancuso tenta Deu para a Sucareira Vamos ver Ele ajeitou Dois na marcação Ainda o Luiz Carlos Ele que fez o gol Da classificação Falta nele Seu juiz Opa E o juiz não deu Mas achei que foi Falta nele O Amidala É Deu apenas lateral Vem embora aqui Agora Equipe do Ouro Verde Já teve duas grandes Oportunidades E vem de novo Na entrada da grande área A defesa corta Não foi muito bem Borginho agora Andrade Vitorinho passa no meio Ele recebe Vitorinho sozinho Sozinho o Bozó É para ele Dominou No meio ali Chegou o Bozó A zaga cortou Vitorinho corta atrás dela Chega Claudinho Para cortar E ele deu sorte Que tinha um caranzista Chegando que era o Mauro Aí o Bozinho Du Toca a bola aqui na direita Pocaia Traz Ouro Verde É zero a zero Você acompanhando aqui Na TV Passos No Facebook E na Netspeed Para Passos Para todos os canais Da Netspeed Você acompanhando a gente Ao vivo Sentiu o número sete Lá o Bozinho Ele está com a proteção No joelho Não está Abdala? Quem Zé? O Bozinho número sete Ele correu mancando Ali no meio É sim Olha lá Está mancando Está mancando até agora Aqui vem o Luiz Carlos Aqui jogada a bola Linda Luiz Carlos Traz o Caram Quem sabe agora Cruzou para o meio A zaga corta Ninguém do Caram Para aproveitar Traz a bola não chegou nele Cortou muito bem A defesa do Ouro Verde O Paulinho E saiu jogando Zero a zero Placar da grande decisão Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Abraçando o meu amigo Rodrigo Baladão Que vai ter muito serviço Segunda-feira Viu Rodrigo? Vou levar aí para você Aparelhagem Uns mistérios Que acontecem Só com o Zé Carlos Vitor Hugo Tem gente que você filmar Ali a caixa d'água Atrás dela? Tem? Dá um zoom Do que vem ali Atrás da caixa d'água? Vai cair um caldo Aqui daqueles Históricos Viu Vidala? Você está vendo Ali atrás da caixa d'água? Dá uma olhadinha lá É Estou com medo Deixar essa chuva para lá Nossa senhora Vem muita chuva aí Hernani para a cobrança É falta para o Ouro Verde A barreira ali Se adianta Hernani bate Direto Bate mal Joga longe do gol Mas muito longe É só tiro de meta Eu dizia aqui para você Da Jade Log É isso mesmo A sua encomenda Em primeira classe Envio de carta Expressa em 24 horas É na rua dos Maias Número 300 O telefone é 35219764 19 Primeiro tempo de jogo Zero para o Caram Zero também para aqui O Ouro Verde E você acompanhando aqui Na TV Pass Ricardo Piantino Aquele abraço para você Elogiando aqui O trabalho do Vidala Júnior Valeu Ricardo Arremesso está marcada É para o Ouro Verde Ele deu falta É falta Viu Zé Camisa número 10 O Du na bola Du A proteção ali Me cobre a visão Volta a bola Com o Du Manezinho mandou para o Luiz Carlos Não tem perdimento não Vai sair na cara do gol Carrega Luiz Carlos Fecha no meio O Mauro Ainda Luiz Carlos Demorou demais Aí caiu Foi só tiro de meta Vidala Ele preferiu esperar o contato O contato veio O Caíro Romeu Pereira Diz que nada aconteceu Apenas tiro de meta Zero a zero Móveis rústicos do Melinho Móveis que duram a vida inteira Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade em produtos e miudezas No Botecão tem açougue Produtos de limpeza Refrigerantes e cervejas Produtos de padaria E miudezas em geral Super Botecão Nossa Senhora da Penha Avenida Brasil 275 na Penha Alô Vladimir Alô Elaine Aquele abraço Muito obrigado Pela confiança no nosso trabalho 35216677 É o telefone do Botecão Zé Oi Agora olhando aqui no nosso replay Eu acho que teve uma mãozinha ali Do jogador do Ouro Verde Viu Nas costas do Luiz Carlos Viu Pelo menos Será que foi pena Deixa eu me dar Que eu acompanhei aqui no replay Da TV Pass Eu acho que teve uma mãozinha aqui Mas o Caíro Estava de frente pra jogada Preferiu Deixar o jogo seguir Agora o Caíro Tá conversando ali com o jogador Do Ouro Verde Reclamando o Bandeira O Pocaio tá ensinando o Bandeirinha A trabalhar aqui Viu Zé E ele é apto lá da LPD Viu Vai tá Amanhã vai tá trabalhando lá em Passa Pedro Pedro Marcos Como é que é o nome? Pedro o que? Oi? Pedro É o Pedro Rodrigues Ele vai trabalhar amanhã lá em Passa Luiz Carlos Vai bater pro gol Cruzado A defesa corta Chegou ali a defesa Caramba Aperta Não consegue a recuperação Aí ela chega aqui com o Mancuso pra brigar falta Fica reclamando o jogador de paraíso O Pocaia O Casquinha tá bravo aí É o Mancuso e o Pocaia aqui se estranharam O Pocaia também quer comandar a partida Quer apitar, quer jogar E ele tá comandando É Cortou o Ivan Vitorinho tá do lado O Ivan domina Carrega O tempo não para 22 Primeiro tempo é 0 a 0 Empatou é pênalti Hoje não tem vantagem não Que o Caramba teve semana passada Manezinho Olha que bolão pro Andrade Vai mexer a Ouro Verde daqui a pouquinho Aí do Andrade Passou Rola na direita Pro Ivan A defesa chegar pra cortar Paulinho agora Chegou Chegou bem Exatamente Quando tentava a virada de jogo o Andrade Chegou fazendo bem o corte A defesa para a isense Coloca o Du aqui no campo de ataque Mancuso Agora Agora o Romão Agora o Cairo levou na manha Porque tomou bem a bola o Mancuso Ele marcou falta O jogo está parado no campo de ataque 0 a 0 Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Também conosco aqui nesta transmissão Está RealSat Sky Do meu amigo Douglas É isso mesmo RealSat Sky Programação para toda a família Instalações em residências Instalações coletivas Pré-pago com conteúdo Só na Sky Ah lá em Passos Da Brandões 3, 5, 3 3, 5, 2, 1 2, 9, 92 Pimenta de Pada 1.738 Em São Sebastião do Paraíso 3, 5, 3, 1 5, 8, 0, 6 Rodrigo está dizendo aqui Seu repórter de campo É o Abdala Júnior Considero ele o segundo melhor Repórter do Brasil Sabe qual que é o primeiro? Os outros Todos os outros Chegou a chuva Grande Rodrigo Corneta Valadão Um abraço aqui para o Ricardo Piantina Alô Ricardo Gente boa Mancuso Zero para o Caram Zero também para a equipe Aqui de São Sebastião do Paraíso Ouro verde O cara vai recuperar com o manezinho Vem pela esquerda Ele ganhou o arremesso Tocou para Mancuso Chove Mas não chove tão forte Ela chove para lá Graças a Deus Não vem aqui na gente Cruzamento fechado O goleiro acompanha Ela vai embora Vai ser só tiro de meta A Vidalola não chegou a sair Saiu Agora saiu Só tiro de meta Tentou o cruzamento aqui O manezinho buscando o Mauro Dentro da área Acabou que foi um pouquinho forte O Mauro chegou A bola estava muito alta Apenas tiro de meta Lá para o Elinho Fazer a cobrança Tudo como começou Zero a zero É o placar de móveis rústicos do Melinho Móveis que duram a vida inteira Você curtindo o jogo aqui na TV Passos Muito obrigado pela confiança do nosso trabalho Os nossos patrocinadores Chove um pouco mais forte agora Zero a zero Aqui em São Sebastião do Paraíso Na câmara está o Vitor Hugo Ali na produção do replay E nas imagens Está Dani Alves Tocada a bola Nesse instante pela equipe caranzista Vitorinho Ele tenta lá pela direita Ivan Cruzamento do Vitorinho A Sucareira passou Mas não deu para o manezinho Aqui pela esquerda Dominou o manezinho Mano a mano com o lateral Claudinho Aí no manezinho Deu um baile sensacional pela esquerda Não vai conseguir cruzar Agora dá Vai cruzar Manezinho De novo Demorou demais Saiu a caneleira Aí sim mesmo o manezinho Cruzou Fechado Opa foi falta Aí o Mauro chegou O jogador abaixou E aí você daria a falta A Bidala É Eu mudei aqui TV Passa Vai pintar o gol 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 Para o verde O Borginho Que foi o último a tocar pro fundo da rede Confirma, Vidala É, eu acho que foi o Hernani Viu, Zé, tô até confirmando Hernani camisa 9 9, Hernani batendo pro fundo do gol Hernani Na marca exata De 26, você já conferiu No replay, Hernani Olha o açucareira Faz 1x0 para a equipe do Ouro Verde Hernani O número 9, agora tá lá No placar de Rio do Lanche O melhor lanche da cidade 1 para a equipe do Ouro Verde 0 para o Caramidala Na saída de bola errada do time do Caram O Pocaia recuperou bem a bola E tocou no lado esquerdo Onde estava o Hernani livre, sozinho Ele dominou, olhou pro Tatu E chutou rasteirinha no canto A bola foi pro fundo da rede Pela primeira vez aqui em São Sebastião do Paraíso E é do time da casa É do Ouro Verde Hernani, camisa número 9 Agora tá lá no placar da TV Passos E da churrascaria Boinabras O melhor rodízio da região no almoço Caram 0, Ouro Verde 1 É escantel ali pro Caramcobrarda Esta moça A 27 minutos Desta etapa Número 1 de partida 1x0 Verso Ouro Verde Escantel, cobrado, fechado Bateu na defesa Voltou o manezinho Ela sobra pro Mancuso Ajeita Pode até Bater ele Cruzou Tá impedido Aí o Juizão tá parando Não tá valendo nada o gol aí, Abdala Não, não, o Nardão tava voltando ainda lá da cobrança, da falta, né E o Nardão claramente impedido Ninguém reclamou O jogo tá parado Ouro Verde vai vencendo 1x0 Brinquelar As melhores marcas de melhor preço Aqui no meio de campo, né O Caramcobrarda teve uma predominância de jogo Mas a chance de marcar mesmo Três claríssimas foram da equipe da casa Vitorinho E uma saiu o gol, né Ainda o Vitorinho Ivan Pode mexer o... Pode entrar e voltar, ô Abdala Depois você confirma pra mim Olha a linda jogada do Andrade Vai acabar o campo Não chegou a sair não, diz o Bandeirinha Não, tá valendo Ela vai pela linha lateral pro Ouro Verde Mas foi uma boa jogada, Abdala No esforço do Andrade lá, né O Andrade acreditou o restante do pessoal do Caram, não Ele acabou chutando cruzado A bola saiu no lateral Aqui no cantinho do campo de defesa O Ouro Verde vai vencendo 1 a 0 Escola de futebol do Vitorinho Iniciação a partir de 5 anos Tá aqui o Danilo Santos Curtindo a gente também Tônio Márcio Teixeira Alexandre Gracia Tônio Joel de Abreu Olha o seu Joel Aquele abraço O Noé, Roberto, Marinho Lima O Arthur Fernandes Todos curtindo a nossa transmissão Tá aqui também o Ronaldo Faladaice Da TV Sudoeste Tá aqui vendo o jogo Aqui atrás da gente Aqui Vai sair pro jogo Ouro Verde 1 a 0 Vence Ouro Verde Com o marcado pelo centro Avante Hernani Nadão Sofre a falta O hábito para para marcar Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Extraordinário Fantástico Sensacional Peço o seu lanche hoje A partir de 18h30 3522 4653 8805 8350 Rio do Lanches O melhor lanche da cidade De passos, né? Aí Manezinho Bateu direto Nas mãos do goleiro Facinho pro goleiro, né? O Abdala É, não foi um bom cruzamento não Do Manezinho O Elinho pegou tranquilamente 1 a 0 Vai vencendo o time do Ouro Verde Olha o Nardão O Guzão disse que foi legal Eu quero te ouvir, Abdala É, foi legal Foi na bola Não houveram reclamações Do time de Paraíso A torcida cheia um pouquinho Mas a torcida sempre cheia, né, Zé? E bola que segue 1 a 0 Ouro Verde 1 a 0 Vence Ouro Verde Tentava o caramba Bola bateu Espirrou Voltou Aqui o tempo não Pera aí Aqui não tem jeito, menino Pelo amor de Deus Nossa Senhora 30 em cima da pinta Primeiro tempo de jogo Zero para o Carão 1 para a equipe Do Ouro Verde Que vem lá pela esquerda Tentava Nardão Chegou Cortou O Guzão está dando uma falta Lá atrás, Abdala Ele deu a falta lá atrás Viu, Zé? Na origem da jogada, né? E ali Próximo ali A grande área Uma falta perigosa Vamos ver aí Agora pode pintar um cruzamento O gramado está molhado Pode ser aí Um chute para o gol O Tatu vai montando ali A sua barreira Vai vencendo Ouro Verde 1 a 0 Ouro Verde Tênis Clube Apoio Total Esporte de São Sebastião Do Paraíso Abraçando aqui O Luciano Mendes Está vendo o jogo E torcendo para o Caram Tem muito tempo ainda Para a recuperação do Caram Você acompanhando o jogo Na TV Passos Está acompanhando também No Facebook E na Net Speed É falta É falta Perigosa Gramado escorregadinho Bola direto Foi pela linha de fundo E se vai no gol Entrar Porque o Tatu Ficou tático É que na verdade Ele pegou mal mesmo Na bola Foi longe Foi longe Como você disse Foi lá na casa da véia Tiro de meta 1 a 0 É o placar De Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade Em produtos Também conosco Aqui está o Móveis Sorruscos do Melinho Móveis Artesanato Decore o seu ambiente Com qualidade e beleza Dos Móveis Sorruscos do Melinho Três lojas em passos Televendas 352-693-13 Porcelanatos É com a Heloísa Pizos Alô galera da Heloísa Aquele abraço todo especial Alô Saulinho Galera toda aí Pra você que está construindo Reformando a Heloísa Na Heloísa você encontra O melhor pra sua obra Ainda revestimento De piso das melhores marcas Heloísa Pizos A vinda da bola 1690-135-21-7855 Tenta o Caram Ainda Luiz Carlos Tocou Boa bola Andrade Ajeitou Tentou Comete a falta Manda seguir o jogo Ela espirra E vai sair pro jogo Ouro Verde Deu sorte agora Pocaya O Ivan vem na recuperação Recupera pro caramba O Gramado é pesado Depois dos 50 Não é fácil jogar a bola não Mas são vovôs garotos Esses aí Vitorinho Nossa senhora Falta a Vidala Falta no Vitorinho Parou a jogada Ali o Borginho E a falta Ali na No circo Na direita O Gramado O Vitorinho está ajeitando ali Parece que vai pintar Um cruzamento lá na área Mas o Manezinho Está pedindo a bola Que livre Sozinho no canto esquerdo 1x0 Vai vencendo o Ouro Verde RealSat Sky Seu representante Sky Para Passos E São Sebastião do Paraíso É 40 ou 45? 40 Viu Zé Pelo Que eu apurei aqui No banco do Caram É 40 por 40 Então nós estamos já No fechamento Da primeira etapa Serralheria Metaltec Serviço de serralheria Em geral Especialista em inox Coifa Corrimão e escada Antes de fazer Qualquer servo Sua Faço orçamento Com o Lúcio Na Rio Grande do Norte 2 2 8 5 No Bela Vista Ferro Velho de Uleira Compra-se sucatas Em geral 30 21 17 19 9 1 15 5600 Zé 40 por 40 E Alteração ilimitada Tá? Pode entrar e voltar Isso Perfeito Ninguém mexeu ainda não Né? Porque tinha um jogador Da Parisense No aquecimento Ele não entrou não Né? Ela vai saindo Vai pela linha lateral Esse 2 É novo aí Abdala Já já Abdala vai Me informar Aqui Quem entrou Na equipe Quem entrou É o número 2 Geraldo No lugar do Claudinho 20 O 20 saiu Entrou o Geraldo Isso Jogando aqui pela lateral Direita Aí se o Claudinho Quiser voltar Ele pode voltar A qualquer tempo É Perdão Quem saiu Foi o 10 Foi o Du Ah o Du O Du Isso Saiu o Du Com a número 10 Entrou o 2 Geraldo É lá O 20 Tá lá Mauro tenta Defesa A cota Cara que tá invicto Nessa competição Né? Até agora Jogou 7 partidas Venceu 6 Como é que é? 3 e 3 6 Empatou 1 Tá perdendo É Mas tem muito tempo ainda Tem muito jogo ainda Xascari Lanchonete Boi na Brasa O melhor rodízio De toda a região Boi na Brasa Saída de Passos Para Furnas Quilômetro 4 3, 5, 2, 2 11, 73 Tá aqui o Daniel Machado Valeu o Daniel Machado Brandão Fernando Meu primo Fernando É 50 mesmo E tem neguinho aí Que já tem muito mais de 50 Viu? Esse é espertíssimo Esse jogador Valdir Número 1 Muito bom de bola E quem caiu agora Foi o Pocaia, né? Exatamente E vai lá Pegou na mão do Tonzinho Ele deu só arremesso Só lateral Brinquelar As melhores marcas O melhor preço Você encontra Na Brinquelar Melhor forma de pagamento Brandões 3, 4, 3 Com o Vaguinho E toda a equipe Bola vai de novo Pela linha lateral Arremesso para o Caramco Agora não tem bola, né? Vai voltando ali a bola Pro Manezinho Fazer a cobrança A distância assim De frente nem tanto Mas de costa Parece que aqui é funcionário Da prefeitura Esse Manezinho Só nós lá do Britador Parece demais Porque o Manezinho Não é de passo O Manezinho também é de Cássia O Tonzinho fez seleção Está aqui o Juninho Meio da torcida O presidente do Caramco está ali O Diogo está ali Muita gente aqui assistindo o jogo Está gostando do jogo? Está bem fraquinho, né? Chegando a 37 Escola de Futebol do Vitori Iniciação a partir de 5 anos Sob a coordenação de Vitori O Adele Lá no tapetão Abraçando O meu amigo Zé da DiCara Melhor bateria Está na DiCara Bateria Alô, Zé Aquele abraço Cruzamento foi feito O goleirão Soque ou tirou Voltou Vitori vai bater rasteiro Sobrou a bola para o gol Catou o goleiro No chão O Boazó estava lá dentro da área Ele tentou dar o tapa de primeira Ele até conseguiu Mas não foi muito forte Não conseguiu deslocar o Elinho, né? Quase, quase O Caramco chegou lá Um lance de perigo Aí no finalzinho desse primeiro tempo Vai vencendo Ouro Verde 1 a 0 Eloísa pido os acabamentos Grande variedade em porcelanatos Abraçando também o Sr. Samuel Que é o proprietário lá da DiCara Bateria Alô, Sr. Samuel Aquele abraço todo especial Para o senhor Para o Zé A galera toda aí Netinho lá na Jadlog A sua encomenda em primeira classe O dos maiores números 300 Empas 3, 5, 2, 1, 9, 7, 64 1 a 0 Vitória parcial É do Ouro Verde Tênis Clube Abraçando o presidente O Das Cantieri Deve estar curtindo a gente E vibrando com esse resultado Parcial de 1 a 0 Agora Vai mudar É o Mancuso, viu Zé É Tá sentindo um problema Na virilha E parece que Não vai dar pra ele Continuar pelo menos Nesse momento no jogo não Vai entrando É o Vaguinho Com a número 14 Vaguinho que é proprietário Da brinca lá O Mancuso tá indo embora Finalzinho do primeiro tempo Quase 39 minutos Marco Túlio Ô Zé Manda o alô E pro Paulo Andrade Alô Paulo Andrade Muito obrigado aí Pelo carinho Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade Em produtos Real Sate Sky O seu representante Sky Para Passos e São Sebastião Do Paraíso Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Manezinho Direto pro gol Ela picou Catou o goleiro Tem que ser esse mesmo Pra bola Picar e ganhar velocidade Ela ganhou Mas tava no meio do gol Elinho tava esperto Bom goleiro Fez a defesa sem rebote Na sequência Uma falta aqui no ataque Eu acho que ele não vai dar falta não Ele vai dar bola ao ar Ele parou Porque o jogador se machucou É, tá com a mão no rosto o Pocaia É, mas ele se machucou sozinho Porque a bola bateu no rosto dele É, o Pocaia causa na partida Ele reclama Ele vai dar bola ao ar Tenho certeza Móveis suscos do Melinho Móveis que duram para a vida inteira E dois apisos e acabamentos Grande variedade em porcelanatos Serralheria, Metaltec Serviços de serralheria e inox Em geral Estamos com 40 em cima da pinta Mais o acréscimo E vai terminar o primeiro tempo Quer ver? Vamos ver se eu tô certo Ele deu uma bola pro caramba Pra mim ele ia dar a bola ao ar Se tivesse de dar uma falta Era contra o caramba Entendi o juiz agora não Andrade Perdeu uma bola aí Complicou tudo Lançado o Hernani Chega o Joãozinho lá pra fazer o corte Joãozinho que fez zaga com o Lúcio Muito tempo, né? Era Joãozinho e Lúcio Lúcio e Digó Tempinho bom do futebol amador de paz Bozó Manezinho Que o Vaguinho vem pra cá O Manezinho vai pro meio E ele vai bater pro gol Bateu direto Larga o goleiro Voltou o Luiz Carlos dentro da grande era Passa da bola o Luiz Carlos E termina o primeiro tempo Um para o Ouro Verde Zero para o Caram A reportagem volante é com o Abdala Júnior É terminado o primeiro tempo Vamos conversar aqui com o Pocay Que tá saindo falando ali com o Pedro Rodrigues Vem cá Pocay Vem cá Pocay tá nervoso aqui Mas fez um grande primeiro tempo O Ouro Verde sai com essa vantagem 1x0 É com certeza, né? Chegamos aí com o objetivo de ser campeão mesmo Tô viajando 120km Então não é por brincadeira E o jogo? O jogo tá bom? Até que o Ouro Verde teve mais oportunidades que o Caram E uma delas conseguiu concluir pro gol Com certeza Erramos três oportunidades que não pode errar Final de campeonato Se errar os caras faz complica Mas vão entrar no segundo tempo Com mais garra e determinação E hoje é o último jogo Então tem que ganhar e pronto acabou Não tem outro jogo Pocay, a camisa número oito Do Ouro Verde Falando aqui na TV Passos Em nome de Churrascaria Boi na Brasa O melhor rodízio no almoço Deixa eu chegar aqui na... Aguenta aí que eu já vou chamar o Andrade Pra dar pra papar Beleza Enquanto você vai lá no Andrade Eu falo aqui Do Ferro e Hélio Juleira Compra-se sucatas em geral 915-5600 Churrascaria Lanchonete Boi na Brasa O melhor rodízio no almoço Vai lá me dá lá Aqui ao lado do Andrade As melhores oportunidades do jogo O Caram teve também né Andrade Mas foram do Ouro Verde E uma delas concluiu O Caram sai perdendo 1x0 Exatamente né Nós tivemos pouca oportunidade E eles tiveram as duas ali Antes de fazer o gol E nós temos que acertar a marcação ali né Os dois zagueiros e os laterais ali Porque tá sobrando toda hora ali Vamos ver o que o Tonzinho fala agora Pra nós agora Segundo tempo Pra nós voltar né E tentar Conseguir pelo menos um empate agora Tá certo Aí o Andrade falando Falando aqui na TV Passos Do Caram Dessa Dessa derrota parcial Deixa eu chamar o Luiz Luiz vem cá por favor Saber dele se foi pênalti ou não foi pênalti né Ele vai dizer pra gente O pênalti ali naquela jogada Foi pênalti ali Ou o jogador pôs a mão Nas suas costas ali Luiz Pênalti Mas é difícil O árbitro não dá Ele tá usando um critério muito diferente Até conversei com ele ali Porque falta pra nós Ele não tá dando E pra eles a falta que tá acontecendo Ele tá marcando todos Eu acho que falta Critério pros dois lados Não que seja um mau árbitro Mas tá faltando critério O que que tem que ajeitar Pro Caram Conseguir melhorar Já que o Ouro Verde teve Inclusive as melhores oportunidades No primeiro tempo Não tá faltando mais assim Tranquilidade Nós chegar tocando mais a bola Nós estamos mais rápido que eles Mas a hora que chegar ali Na entrada da área A gente troca É tocar a bola mais rápido Pra que a gente conseguir finalizar melhor Valeu Obrigado Vai lá escutar o Tonzinho agora Luiz Carlos Assucareira Falando aqui na TV Passos Em nome de Escola de Futebol Do Vitorinho Iniciação a partir de cinco anos Intervalo Recreio nessa idade também Recreio 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 pros menininhos Já já estamos de volta Vovô garoto Exatamente Valeu Abidalinha Lá no campo de jogo Repórter Abidala Júnior Abraçando o Dalmo Alves Dalmo Alves de Itaú de Minas Curtindo Obrigado Dalmo Anderson Marques Pedindo pra mandar um alô Pro Andrinho Do Outcenter Alô Andrinho Abração pra você Agora é recreio Intervalo Dani Traz o intervalo comercial pra gente Já já tá ali o presidente do Caram Assistindo o jogo Vamos saber dele Se tá gostando do jogo Diogo Moraes E muito mais pra você aqui na TV de Passos Música Música Brinquelar A tradição dentro da sua casa As melhores marcas Os melhores preços E a melhor forma de pagamento Brinquelar Rua dos Brandões 323 Aproveite e venha conhecer a loja da Brinquelar Móveis Móveis para sua casa Como sofás Mesas E tudo para o seu quarto Móveis em geral Para a sua casa Você encontra Na Brinquelar Móveis A nova loja da Brinquelar A nova loja da Brinquelar Brinquelar Móveis Rua Bartolomeu de Gusmão 46 Telefone 3521-4453 Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Extraordinário Fantástico Sensacional Venha experimentar nossos lanches Atendimento de terça, domingo Segunda Não abre Rio do Lanches Rua Juiz de Fora 888 Telefones Fixo 3522-4653 WhatsApp 98805-8350 Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Serraleria Metaltec Serviços de serraleria em geral Especialista em inox, coifa, corrimão e escada Antes de fazer qualquer serviço Faça um orçamento com luxo 3526-6696 Serraleria é Metaltec Serraleria Metaltec Rua Rio Grande do Norte 285 Bairro Bela Vista Em Passos Escola de Futebol do Vitorinho Iniciação a partir de 5 anos Venha ser um craque do futebol Treinando com um craque da bola Sob a coordenação de Vitório Martelli Escola de Futebol do Vitorinho No Tapetão Avenida dos Expedicionários 950 Telefone 99132-2137 Ferro Velho Julieira Compra-se sucatas em geral De alumínio, cobre, metal, papelão e qualquer outro tipo de sucata É só falar com o Wilson Buscamos na sua casa Ferro Velho Julieira Fica na rua Buenos Aires 1302 No Jardim Primavera 2 Telefones 915-5600-9809-1737 Churrascaria e Lanchonete Boi na Brasa O melhor rodízio da região servido no almoço Pratos quentes, frios, sobremesa Além de você poder optar por comida a quilo, self-service ou marmitex Churrascaria e Lanchonete Boi na Brasa Saída de Passos para Furnas Quilômetro 4 Telefone 3522-1173 Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade em produtos e miudezas No Botecão tem açougue, produtos de limpeza, refrigerantes e cervejas Produtos de padaria e miudezas em geral Super Botecão Nossa Senhora da Penha Avenida Brasil 275 Telefone 3521-6677 Porcelanato é na Eloísa Pisos Para você que está construindo ou reformando na Eloísa Pisos Você encontra uma grande variedade em porcelanatos com peças especiais na linha Seuza, Tami, Eliane, Vila Grês, Vila Rosa e muitas outras As melhores marcas, menores preços e a forma de pagamento Facilitada Eloísa Pisos entregue em toda a região Eloísa Pisos e Acabamentos Avenida da Moda 1690-3521-7855 O luxo está no bom gosto Móveis Melinho Completa linha em móveis rústicos e de demolição Grande variedade em artesanatos Descontos especiais à vista Ou tudo em seis vezes iguais Móveis Melinho Na Avenida da Moda 3805 no centro 3521-9913 Dicar Baterias A mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de passos e região Vendas no atacado e no varejo Disque Baterias da Dicar Baterias 3526-8999 A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil Dicar Baterias Rodovia MG 050-290 Sentido Passos Furnas Telefone 3526-8999 Pré-pago com conteúdo só na Sky Sky pré-pago Olha que seleção Futebol Lançamentos do cinema Séries Sério não, eu disse séries Luta E muito mais Infantil Gastronomia Canais adultos Shows e reality shows Saiba mais Trinquelar A tradição dentro da sua casa As melhores marcas Os melhores preços E a melhor forma de pagamento Brinquelar O dos Brandões 323 Aproveite e venha conhecer a loja da Brinquelar Móveis Móveis para sua casa Como sofás Mesas E tudo para o seu quarto Móveis em geral Para a sua casa Você encontra na Brinquelar Móveis A nova loja da Brinquelar Brinquelar Móveis Rua Bartolomeu de Gusmão 46 Telefone 3521-4453 Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Extraordinário Fantástico Sensacional Venha experimentar nossos lanches Atendimento de terça Domingo Segunda Não abre Rio do Lanches Rua Juiz de Fora 888 Telefones Fixo 3522-4653 WhatsApp 98805-8350 Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Serraleria Metaltec Serviços de serraleria em geral Especialista em inoxo, coifa, corrimão e escada Antes de fazer qualquer serviço Faça um lançamento com luxo 3526-6696 Serraleria é Metaltec Serraleria Metaltec Rua Rio Grande do Norte 285 Bairro Bela Vista Em Passos Escola de Futebol do Vitorinho Iniciação a partir de 5 anos Venha ser um craque do futebol Treinando com um craque da bola Sob a coordenação de Vitório Martelli Escola de Futebol do Vitorinho No Tapetão Avenida dos Expedicionários 950 Telefone 99132-2137 Ferro Velho Julieira Compra-se sucatas em geral De alumínio, cobre, metal, papelão E qualquer outro tipo de sucata É só falar com o Wilson Buscamos na sua casa Ferro Velho Julieira Fica na rua Buenos Aires 1302 No Jardim Primavera 2 Telefones 915-5600-9809-1737 Churrascaria e Lanchonete Boi na Brasa Estamos de volta aqui a São Sebastião do Paraíso Está chovendo nesse instante E parece que a paraisense O jogador voltou Aliás, paraisense O ouro verde tênis clube Que é a coisa paraisense Exatamente, Zé O Claudinho voltou, né Havia feito aquela alteração no começo O Geraldo saiu novamente O Claudinho voltou com a 20 Você conhece, você já viu a altura daquela torre ali? Dá uma olhada ali Sim Em 1985 Eu e o doutor Evaldo ficamos lá em cima No último degrau Jesus amado Com um gravador desse tamanho E narramos esportivo e operário O jogo inteirinho Com adrenalina, né, Zé? Eu não subia nem no terceiro lance ali Nós subimos lá em cima A narração corajosa, né, Flavinho? Vamos para o jogo Autorizando a arbitragem aí Está rolando a bola Segunda etapa aqui O cara não mexeu, né? O cara não é igual, né? Não, não, a mesma coisa Eu acho que vai ter só a modificação O Lúcio estava aqui Falando que o Nardão ia inverter com o Mal É isso que aconteceu É O Nardão já está lá de centroavante E chovendo, né? Manezinho vai para o meio de campo O Vaguinho entrou na lateral E aqui vem Vitorinho Nardão Recupera o jogador da número 10 Láudu Tenta Pocaia Pede uma falta Agora o juiz não foi na dele, não, hein? Bozó Vitorinho Estatos iniciais Dessa segunda etapa De zero para o Caram Um para o Ouro Verde Olha o Mal Vai para o jogo O presidente do Caram Teve aqui um tempão Conversando com a gente Falando do Regional da Liga de Par Luiz Carlos Linda jogada Bateu na defesa Voltou Nardão Para Vitorinho Queima o Vitorinho Ajeitou para a perna direita Falta Perigosíssima, Vidal Falta perigosíssima Na jogada individual do Vitorinho Ele foi puxar para a perna direita Para arriscar o chute, né? Mas foi puxado A falta é frontal Ao gol do Elinho E pode ser um lance de perigo aí Tem o Vitorinho Que bate bem na bola Tem por ali o Manezinho também E o Vaguinho Chegou por ali também Lance perigoso Agora o Caram Sonho do Caram Empatar nesse comecinho De segundo tempo, né? 1 a 0 Vai vencendo o Ouro Verde Ferro Velho Julieira Compra e sucatas em geral É uma falta perigosíssima A favor do Caram Vitorinho Passou perto demais Do goleiro Só que acabou Um pouquinho a mais No canto esquerdo Do lado do Elinho Tiro de meta 1 a 0 Ouro Verde Brinquelar as melhores marcas De melhor preço Lá pela direita Atenta A equipe aqui da casa Do Ouro Verde O jogador da número Da número 10 É o Exatamente o Du Saiu foi pela linha lateral Super Botecão O verde vence É o placar De escola de futebol Do Vitorinho Brinquelar Tinha que conhecer esse escanteio Vou pegar o alô Do Ronaldo Do Faladás Nosso amigaço Aqui da TV Sudoeste Que amanhã parece que tem jogo Para transmitir aqui de manhã Prazer tê-lo aqui na TV Passos Um abraço Prazer Zé Carlos Opa Coisa tá pegada Prazer tá falando com vocês Da Web TV Passos Meu amigo Zé Carlos Toda essa equipe bacana Maravilhosa Que bom poder recebê-los Aqui em São Sebastião No Paraíso E saber que você tem feito Um trabalho maravilhoso Em prol do esporte regional É isso daí Nós precisamos cada vez mais Estarmos plugados E transmitir Estamos de volta Aqui em São Sebastião No Paraíso Nós tivemos um pequeno Pique de internet O Nildo Luiz Foi trocar um cabo Lá de Ligolinha A nossa internet Estamos de volta A vidalinha, Juna Agora sim Tá aqui Tá ao vivo Tá aqui, né Abraçando A todos que estão Curtindo aí A nossa transmissão O Oronilson Parece que vai pintar aí É verdade É, O Oronilson Entrou no lugar do Ivan O Oronilson Número 21 Saiu um careca Entrou outro careca, né É, cota de carecas RealSat Sky Programação para toda a família Instalações Residências Em residências E coletivas Pré-pago Com conteúdo É só na Sky RealSat Brandões 353 Em paz 3521 2992 Pimenta de Pada 1738 Em São Sebastião Do Paraíso 3521 5806 Parece que hoje Não é dia do Caran Não, o Caran Não tá atuando bem Né, Avidala É, não tá bem mesmo não Não cria oportunidades Claras de gol Como Ouro Verde Tem criado Precisa de uma oportunidade Nardão Tá lá no ataque Agora, quem sabe Pra botar a bola Pro fundo da rede Ele é artilheiro Aqui volta Manezinho Ele que veio pra jogar No meio de campo Sofre a falta O Arthur Pará Para o Maracá Rio do Lanche O melhor lanche da cidade Rio do Lanche Hoje a partir de 18h30 Você pode pedir o seu lanche 3522 4653 No WhatsApp Do Hilder 8805 8350 Aí lá pela direita A equipe caranzista Tentando com o Paulinho Aliás, o Ouro Verde Paulinho O Oronilson cortou Vem com gás Pra Sucareira Pra Oronilson Meu Deus do céu Não dá pra ir Olha a bola Tocou Tá derrada Quem sabe o Nadão aí Dentro da grandeira Girou de um Vai empatar Agora emendou Largou o goleiro Sensacional O goleiro Voltou e ainda deu em bola É pra Vitorinho Perna esquerda Bateu pro gol Que chance Teve o caramba A bola bateu No pé da trave Na bela jogada Do Nardão Dentro da área Ele driblou um Driblou dois E chutou A bola bateu No pé da trave E na sequência O Andrade pegou aqui No rebote Mas não deu nada Vitorinho foi tentar Pegar na perna esquerda Pegou mal Ela saiu Apenas tiro de meta Mas Que tava dizendo né Zé Pelo menos A primeira vez Que o caramba Cria Depois daquela No primeiro tempo né Com o próprio Nardão Cria novamente Uma oportunidade De gol Zero para o Caram Um para o Ouro Verde É o placar De serralheria Metaltec Serviços de serralheria E inox E inox em geral Imóveis rústicos do Melinho Móveis de artesanato Decore o seu ambiente Com qualidade e beleza Do móveis rústicos do Melinho Três lojas em passos Três cinco dois meia Noventa e três treze Melinho que vai tá lá Na exposição De móveis rústicos De vinte e sete a trinta de junho No parque de exposições Adolfo Coelho Leandro Cresce o caramba Com o Nardão ali né Tá tendo oportunidade O moço Lá dos Quimbra Granadão Filho do Senhor Jerônimo Sofre falta Abitrade Tá marcando Chega pra cobrar ali O Bozó O gol do jogo Até agora foi marcado Pelo centroavante Hernani É falta É falta perigosa Vai sair o cruzamento Ali do jogador Bozó Passa aqui na direita O Vaguinho Totalmente sem marcação Essa bola sai no Vaguinho Aqui ele sai na cara do gol Rolada pra ele Vai Vaguinho agora Chegou Bateu cruzado errado Lagou o goleiro Vai pra cá tá o goleiro Ele tinha que fechar pro gol Amidala É ele poderia até ter dominado Ela Dado uns dois toquinhos a mais Pra fazer o chute cruzado Ele acabou pegando mal O Elinho saiu Ainda deixou a bola escapulir E na sequência pegou Olha o Ouro Verde no ataque Que vem aqui pela esquerda Vem de novo com o Hernani Já ganhando o primeiro Vai bater pro gol Pra fora Linha de fundo É só tiro de meta Pra equipe do Caram Onze minutos Segundo tempo de jogo Um a zero vence O Ouro Verde É o placar de porcelanatos É com Heloísa Pizos Pra você que está construindo Reformando na Heloísa Você encontra o melhor Para a sua obra E ainda revestimentos E pisos das melhores marcas Heloísa Pizos Avenida da Moda Avenida da Moda 1690 3521-7855 Tá indo embora o Claudinho Quem entrou aí, Abdala? Já confirmo pra você, viu, Zé? Tá legal Nós estamos pela TV Passos e também pela Netspeed em Passos e em São Sebastião do Paraíso Arthur tá nos jogos É no lugar do Claudinho 20 20 Claudinho saiu novamente E o Arthur 7 Tá na peleja Arthur Ele tá com a 7 também? Porque o Borginho tava com a 7, né? É 17, perdão É 17 17 O Borginho tá com a 7 Isso aí mesmo Arthur, então, 17 Tá no jogo aí Formação pintou para a Serraleria Metaltec do Lúcio Tá aqui também Torcendo pro Caramba Mandando orientação Foi lá no intervalo Conversou com o Tonzinho Né? O pessoal tá tomando uma gelada aqui E o Caramba tá tentando recuperar a bola ali no meio de campo com o Vitorinho Gira Lançamento Agora, na direita É pro Nardão Se ele passar e sai na cara do gol, hein? Aí no Nardão Girou pra esquerda Bateu, espirrou A defesa cortou Aí arremesso aqui pro Caramba Cobrar Tem pressa o Vaguinho Toca Boazó Pra Vaguinho Na direita De novo pro Boazó Tá no prejuízo Doze minutos Segundo tempo de jogo Um a zero Vence a equipe do Ouro Verde Tênis Clube Aqui de São Sebastião do Paraíso Andrade Pegou mal na bola Tava sozinho a sucareira pela esquerda É, o Andrade tentou riscar de primeira Não pegou bem na bola Ela foi longe Apenas tiro de meta Um a zero O Ouro Verde Tênis Clube Que tem apoio total Esporte de São Sebastião do Paraíso Quero falar aqui também pra você Conosco nesta transmissão Está o Ferro Velho Juliera Compra-se sucatas em geral Alumínio, cobre, metal, papelão Você tem lá no Ferro Velho Juliera Lá com o Wilson 9-1-15 56-0-0 Trabalha Jogador careca número 5 Chega lá atrás Mauro Pra fazer o corte Toca a bola Boazó 14 Vamos chegar a 14 minutos Nesta segunda etapa Lançado o Nardão No mano a mano ali o Nardão Carrinho foi dado E arremesso pro Caram Começa jogo com o Vaguinho Gira o corpo Vaguinho Retrocede Boazó Mauro Vai virar do outro lado Lá pro Joãozinho Perna direita na bola Pra Vitorinho pela esquerda Carrega atrás Equipe do Caranzista Aí no Vitorinho Na individual Girou pra perna direita Rolou um bolão É agora Andrade Tentou Andrade Girou pra esquerda Bateu Cruzado Ela passa do Nardão E não entra Ele vai Na jogada do Andrade Ele foi levando no corpo Fez o cruzamento Não tinha um centroavante Dentro da área Pra poder empurrar a bola O Nardão tava aqui no canto Quando ele recebeu Teve dificuldades Foi feito o corte Pelo Valdeci Depois daquela oportunidade Clara né Zé Que Ouro Verde Teve O Caran melhorou Tá com mais posse de bola Tá criando mais Olha lá Busca o gol de empate Vem lá pela esquerda Dentro da grande área Defesa corta Tocada a bola Toca a bola Toca a bola A equipe do Caran Vem com o Vaguinho Ele vai fazer o cruzamento Cruzou Fechado Espirrou Opa Pênalti Jusão Diz que não Gritaram aqui na bancada Também Ele dá uma falta E tá parado o jogo A medalhinha Parado o jogo Falta de ataque Do Caran É o cruzamento Veio aqui do Vaguinho E no bate e rebate Eu acho que não foi pênalti Não viu Zé E a equipe A defesa Do Ouro Verde O Paulinho Fez bem o corte Como eu disse O Caran vai melhorando Vai criando um pouquinho mais Tá correndo atrás do prejuízo Tá perdendo 1 a 0 O placar de Real Satis cai O seu representante Cai pra Passos E São Sebastião do Paraíso Ali o lançamento foi feito Manezinho faz o corte Vai ter que sair jogando Aqui na sua lateral direita Vaguinho Abraçando você Que nos curte Em qualquer parte Desse mundão de Deus Vitorinho passou da bola Aí a recuperação Da equipe da casa Que ganha Que tem 1 a 0 Vai ficando com o título Falta a favor do Caran Parado o jogo Abidala Deu falta do Hernani Falta do Hernani Ele acabou escorando lá O Bozó No meio de campo O jogo parado Falta já cobrada 1 a 0 Ouro Verde 1 a 0 É o placar Da TV Passos De Choscaria Lanchonete Boi na Brasa O melhor rodízio da região Você encontra no Boi na Brasa É isso mesmo MG 050 Km 4 Sentido Passos Fona Quadilar E brinque lá Brinque lá Loja E brinque lá Móveis Vaguinho Quem sabe agora Lançou dentro da grande área Pro Bozó Ajeitou O Vaguinho Pede O Bozó faz proteção Começa com Luiz Carlos Açucareira Dividiu Ela vai sair Arremesso pro Caran Que tenta aos 17 Ele deu pro Ouro Verde O Amai não foi não Agora errou Tanto o auxiliar Contra o hábito do jogo Escola de Futebol do Vitorinho Iniciação a partir de 5 anos Sob a coordenação de Vitório Mardelli Escola de Futebol do Vitorinho Expedicionários 950 9132 2137 Real Sates Caem Passos E também aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso Lá em Passos é com o Douglas Na Brandões 353 E toda a sua equipe Aqui com a Fran Pimenta de Pado 1738 Em São Sebastião do Paraíso 353 51 58 06 Vai ficar fácil pro Vaguinho recuperar ali né Vai tocar a bola a equipe do Caran Vai sair pro jogo Tá no prejuízo Tá perdendo por 1 a 0 Hernani fez o gol do jogo na primeira etapa 1 a 0 Vence a equipe aqui de São Sebastião do Paraíso Ouro Verde Tênis Clube Do presidente Dárcio Cantieri Lançada a bola no meio A defesa espirrou Sobrou Vitorinho Tocou agora na cara do gol Pra empatar E agora emendou Pra fora Uma grande defesa do goleirão Elinho viu Zé Oportunidade clara de gol pro time do Caran Vitorinho chutou a bola Foi no cantinho direito e caiu muito bem o goleirão Elinho Fez uma defesa que salvou a sua equipe de tomar o primeiro gol aqui Escanteio Lá pela esquerda Ouro Verde segue vencendo 1 a 0 Tá voltando ali dois jogadores que já estavam no jogo né É o Claudinho e o Geraldo Geraldo Escanteio Cobran Olha a defesa cortando Meu Deus do céu É novo escanteio Quase o gol contra aí Vamos pro escanteio Vitória e Martelli na cobrança Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade em produtos e miudezas A vinda da Penha 2-7-5 na Penha 3-5-2-1-6-6-7-7 Vamos lá Vladimir Esquenta o pé Bola fechada Resvalou Catou o goleiro Isso O Elinho tava muito bem na jogada É um bom goleiro né Seguro Foi lá fez uma defesa Mas o Caram pressiona Busca o gol de empate 1 a 0 Placar de Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Vai se destacando aí na partida o goleiro né Luiz Carlos girou pra perna direita Indo no esquerdo E pro primeiro Ele vai mais um Agora vai empatar ele O gol bateu Prensado com a defesa Vai pela linha de fundo É pressão do Caram Mas a bola não entra Chegou muito bem na jogada O defensor paraizense Na jogada Do Luiz Carlos açucareira Foi tentar na habilidade Chegou fazendo o corte É novo escanteio Direito Lá pela esquerda Oportunidade do Caram A 0 ouro verde Vem lá O Vitorinho Pra cobrança novamente Ele ajeitou lá A chuteirinha Que tava desamarrada Perna esquerda Da bola Bateu aberto Subiu o mal Passou por todo mundo Vai soprando aqui Pro Nadão Na linha de fundo Aí no Nadão Pede o Vaguinho É bola pra ele Vaguinho de primeira Cruzou A defesa cortou É pressão total do Caram Joãozinho Girou o Vaguinho Na direita Tocou Tocou errado Aí armou o contra-ataque Totalmente impedido Tava no comando ofensivo Agora tem que tirar o chapéu Pro Mauro Essa jogada Ele deu um pulinho Ele deu um pulinho Pro campo de ataque Deixou o Pocá impedido Muito bem Também né Zé 75 anos de futebol Grande Mauro Fez uma grande jogada Agora 1 a 0 pro Ouro Verde Luiz Carlos Derrubado Melhorou o caramba Melhorou Tá criando mais né Vai empatar daqui a pouquinho Depois daquela oportunidade Claro que o Ouro Verde teve Não chegou mais Não chegou O Tatu não trabalhou mais Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Hoje a partir das 18 horas e 30 minutos Você pede o melhor lanche Gostoso Bom Saboroso Rio do Lanches Rio de fora 888 3522 4653 8805 8350 Vitorinho na bola Vitório Martelli É a falta É a falta Pra equipe caranzista Perna direita bateu A defesa cortou Vai voltar pra ele Em dificuldade Opa Pediu um toque de mão O juiz não deu Hernani Domina Toca Toca pra Claudinho Na lateral direita Carrega Traz a equipe do Ouro Verde Que tá com o placar Favorável 1 a 0 Já passamos de 21 Vamos chegar a 22 minutos Du Vai pra fora Ele tá dando a falta O Abidala Tá dando a falta A parada do jogo então Pelo menos ele apitou ali na hora que caiu O jogador da equipe do Ouro Verde A distância aqui me parecia o Pocaia Tá de lá, tá de cá E a falta foi marcada realmente, confirmada pelo Cairo Ali aquela posição Fazer um cruzamento na área 1, 2, 3, 4, 6 jogadores do Caram 5 jogadores dentro da área Ouro Verde busca o segundo 1 a 0 Vai vencendo e levando o título do cinquentão Lá pela direita Lá pela direita é uma falta A favor da equipe do Ouro Verde Vem lá o jogador da número 10 O Dupla Cobrança Móveis Súsculos do Melinho Móveis e artesanato Móveis que duram a vida inteira Bola direto ali pro Nardão fazer o corte Móveis Súsculos do Melinho Três lojas em passos Móveis Súsculos do Melinho Showroom 3, 5, 2, 6 9, 3 1, 3 Volta Vem Vem a equipe de São Sebastião do Paraíso Trabalhando com o jogador Valdeci Recuperação do Mauro Muito forte Ainda tenta o Andrade Falta Cometeu a falta Puxou né Abidala Aquela tradicional falta né Aquele puxão de camisa do Andrade Até pra dar uma paradinha no jogo né Pra dar uma descansada E vem o Biba aí no Caram viu Zé Que número é ele O Biba tá entrando Tá saindo o número 8 O Bozol O Biba tá com a 15 15 Biba na partida Biba tá no jogo Também outro jogador experiente né Formação pintor para a Heloísa Pizos Posso ser na lata com a Heloísa Pra você que está construindo ou reformando na Heloísa Você encontra melhor para a sua obra E ainda revestimentos e pisos de várias e melhores marcas Heloísa Pizos Avenida da Boda 1690 3, 5, 2, 1, 7, 8, 5, 5 Volta Manezinho Vaguinho Dividiu Ela vai pra fora É arremesso pro Caramco Abrar Lá pela ponta direita Vaguinho pra cobrança Pro Nardão Na individual Já passou o Nardão Carrega Nardão Caiu o Nardão Levantou ainda o Nardão Vai fazer o cruzamento pra ninguém Chegou o goleiro Fez a catada E vai se destacando Com uma figura do jogo Esse goleiro Seguro né até agora né Zé Tá seguro Pegando todas as bolas O Nardão tentou uma Tentou duas Caiu Levantou Mas não conseguiu finalizar bem 1 a 0 Vai vencendo o Ouro Verde Placar de Serralheria Metaltec Serviços de Serralheria E Inox em geral Volta lá Ouro Nilson Vitorinho vai pedir Receber O tempo agora é cruel 24 minutos 16 pra terminar É 40 por 40 Vaguinho O Nardão pediu Dentro da grande área Ele tocou pro Andrade Passou A defesa cortou parcialmente Ela voltou lá pro Biba Participa com o Luiz Carlos Açucareira Vai fazer o cruzamento Cruzou Nardão de cabeça Chegou a pocaia Na cara do gol Lançou o Hernandes Vai definir o jogo Ajeitou Girou Cortou o Mauro Salvou o caramba Agora me dá lá Mas joga muita bola o Mauro Preciso no bote do Hernani Que mais uma vez Ia receber a bola Livrinho Livrinho Ele deu o bote Na bola E saiu jogando E pintou o primeiro cartão Amarelo E daqui a pouco A gente confirma pra quem 1 a 0 Vai vencendo O Ouro Verde É o placar De Eloísa Pisos e acabamentos Grande variedade Em porcelanato Imóveis rústicos do Melinho Imóveis que duram A vida inteira Lançado o Biba Dentro da grande área Chegou o Andrade O Biba girou pra esquerda Bateu cruzado Nardão passa Da bola de novo E o Caram pede outra Grande oportunidade De marcar o gol de empate Volta Vitorinho Ajeitou direto Vai pro gol Foi pela O chute Veio cruzado Passou por todo mundo Na saída De bola Errada Da equipe Da Paraisense O chute Passou cruzado Do Vitorinho Tirando tinta Como diria Aquele narrador antigo Do poste Direito Do goleiro Elinho Pulou na bola Mas se ela vai lá Naquele lugar Ia ser difícil mesmo 1x0 O Caram Pressiona Mas o gol Não sai Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade Em produtos E também Serralheria Metaltec Serviços de Serralheria Inox É com o Lúcio Na Rio Grande do Norte 285 Volta Volta Agora Ouro Verde Mauro corta De novo Vai lá O Tatum Pra fazer a catada E quer jogo rápido Ele já jogou Pro Oronilson Vitorinho Pediu a bola Aqui pra sair pro jogo Oronilson Carrega lá Pela ponta esquerda O tempo passa 26 Quase 27 minutos E o Caram Não empata Perde grandes oportunidades Oronilson lançado Chega a defesa Corta Tira o perigo dali Oh Que jogada agora esquisita Ferro Velho Juliera Tá conosco também Nesta transmissão Ferro Velho Juliera Com processos Carta em geral De alumínio De cobre De metal De papelão Só ligar lá pro Wilson 915 5600 Vitório Tocou Tocou Boa Bola pra Vaguinho Aqui na ponta direita Vitorinho Tocou Dentro da grande área Era pro Vaguinho A defesa Chega Corta E vai sair pro jogo Mauro vai tentar Recuperar Perdeu Joãozinho Vai ter que atrasar Pro Tatu Ele não quis atrasar Colocou pela linha lateral Bobeira agora Da equipe do caramba Exatamente O Mauro A bola passou Por cima do Mauro Nem pulou E a bola Acabou vindo no cantinho esquerdo Aqui pro Pokária Que levava perigo Torcida se inflama O caramba Busca o empate 1x0 Vai vencendo O ouro Verde RealSat Sky O seu representante Sky pra passos E São Sebastião do Paraíso Abraçando mais uma vez O Douglas Meu amigo Douglas Da Sky RealSat Um abraço todo especial Pra ele Toca a bola lá na esquerda Vem agora Com Ouro Nilson Pra Luiz Carlos Açucareira Pela esquerda Cruzou Vai nadão Chegou o goleiro Pra cotar É muito bom Esse goleiro Xoscaria Lanchonete Boi na brasa O melhor rodízio da região Você tem no almoço Xoscaria Lanchonete Boi na brasa Mexeu ali O ouro verde Número 18 Pintou Já já O Abdala Vai informar Em nome de Boi na brasa O melhor rodízio Da região O Abdala 18 Lazinhos É no lugar do Hernani Número 9 Saiu o Hernani 9 Entrou o Lazinho Com a número 18 Lazinho Tá no jogo Boa desce Não tem pressa Tocou pro Pocaia Aí o Vaguinho Vem na recuperação Manezinho O A0 Vence o ouro verde Lançado Andrade Nadão Passou sem marcação Jus mandou Chegui Falta não foi não Já tocou nela Pela primeira vez Ali o Lazinho Aqui em São Sebastião Do Paraíso O tempo é fechado Mas não chove Nesse momento Tá gostoso Tá até frio A Daniela Tá sentindo frio Aqui Lazinho Ele espirrou ali Sobrou pra ele novamente Ele o Biba Tocando de primeira Pro Du Na linha de fundo Ele que tomou o cartão amarelo Aí no Du Foi ele né Abdala Pois é Levou o amarelo Foi o Du né Foi Olha a bola pro gol Tatu Sensacional Goleiro Tatu No tempo certo Foi lá de mão trocada Fez uma grande defesa Zé Escantei lá pelo canto Direito Pegou bem na bola Camisa número 20 O Claudinho E o Tatu Fez uma bonita defesa também Escanteio 1 a 0 Vence o Ouro Verde Em nome de Rio do Lanches O melhor lanche da cidade Escanteio Pra equipe do Ouro Verde 1 a 0 Vence o Ouro Verde É o placar de Brinquelar As melhores marcas O melhor preço As melhores condições De pagamentos Brinquelar Brandões 3, 4, 3 Escanteio Cobrado A bola passa Vai embora A linha de fundo É só tiro de meta Pro Caram cobrar Escola de futebol Do Vitorinha Iniciação a partir Dos 5 anos Sobre a coordenação De Vitória Martelli Escolha de futebol Do Vitorinha Expedicionários 950 9132 2137 Ouro Nilson Tenta trazer A equipe do Caram Mandou errado A bola é cortada Foi lá na rua Essa Pelo menos ali Não sei Acho que é escola Fábrica Que é de lá O que é de lá Não sei Viu Zé O que é ali Nunca atravessei Pro lado de lá Asilo É o asilo Agora os jogadores Vão fazer Aquela cera Vai ganhar O tempo Tá pedindo Substituição Pediu alteração Tá voltando Careca Tá voltando o careca Viu Zé Careca voltou É Voltando o careca Número 5 É escanteio Pro cara Não É lateral Lateral Ouro Nilson Pra cobrança Apreensivo Ali o Zé Ei O Tonzinho O tempo não para 32 Faltando 8 Vaguinha Agora o gol Vaguinha domina Chega pela direita Vai fazer o cruzamento Cruzou Fechado Andrade Passou A defesa cortou Sobrou Pro próximo careira Ele levanta Dentro da grande área Passou por todo mundo A defesa cortou de novo Voltou Vaguinha Bateu Mas Hoje não é o dia não Viu Abidala É Hoje não é não Viu Zé E concordando aqui com O O Telespectador nosso aqui Com o Túlio Fiuza Esse zagueiro 3 Do Ouro Verde É muito bom mesmo Né Firme o Juninho Que é o capitão Inclusive da equipe E Sempre está bem posicionado E o Caram Pressiona e o gol Não sai 1 a 0 vai vencendo O O time Paraisense Em nome De Eloísa Piso de acabamentos Grande variedades Em porcelanatos É Abraçando aqui o Alexandre Lino Pereira O PS Madalena Também conosco aqui O Dinho Mamonas O Fernando Alonso E também o Nivaldo O Max Estou discutindo aqui Via Facebook E você que está na Netspeed aqui em São Sebastião Do Paraíso Em Passos O nosso abraço Botecão Nossa Senhora da Penha Super Botecão Nossa Senhora da Penha Grande variedade de produtos Lá com Vladimir Também conosco A Real Satiscai E seu representante Para Passos e região Parabéns pela transmissão O Caram está errando muito O passe amanhã Nós oito e meia No esportivo portuguesa É o Eduardo Do RBM Alô Jairinho Nosso grande gerente Alô Eduardo Aquele abraço RBM Passos Melhor combustível Da região Nardão Deu errado Nada dá certo Para o Caram Manezinho Mas dá Um golzinho Ainda salva o Caram Para levar para os pênaltis É mas os caranzistas Estão acostumados A sofrer no campeonato Né Zé Gols Gols nos finais Das partidas É mas hoje Está sofrendo muito Vitorinho Ele tenta na individual Começa com o Mauro O tempo vai passando A expectativa aumentando E o Caram Não empata o jogo Andrade Tentou Puxou Perdeu Agora o que está marcando O Andrade Nesse jogo de hoje Também né Zé Ah o Ouro Verde É um time que vê O Caram Jogar sempre né É o Andrade Hoje está tentando Está tentando E não está saindo A jogada dele Porque está sempre Muito bem marcado Manezinho comete uma falta O jogo está parado Rio do Lanches O melhor da cidade Móveis Churruscos do velhinho Móveis que duram Para a vida inteira Obrigado a todos Que nos apoiam Nesta transmissão É o Satiscai Meu amigo Douglas Está lá sempre Curtindo a gente né E você aqui Nós estamos com 55 pessoas Na live Ao vivo E milhares E milhares Assistindo no mundo inteiro Tiro de meta Apenas para o Caram Só tiro de meta Lá para o Tatu Pressa Do goleiro Caranzista E agora o Casquinho Colocou aqui uma Marcação cerrada No Vitorinho Onde que ele foi Para você ir Não estou conseguindo Enxergar aqui o número dele Mas olha lá Onde o Vitorinho vai Tem um atrás dele Não é o Careca É o Careca né É 35 Não é o Careca Não é o número 2 É o 2 É o Geraldo A feia cor é para o Caram Aqui hein 35 já Já temos aqui de jogo É uma falta Para o Caram cobrar O Nadão fica reclamando Ali do hábito do jogo Juizão não Vamos para o jogo Vamos para o jogo Vem Vitorinho Para a cobrança Vai chegando O apagar das luzes Aqui em São Sebastião Do Paraíso O Caram Precisa do gol Para levar para os pênaltos Pelo momento Bola alçada Dentro da grande área Passou o goleiro Deu um tapinha nela Mandou para escanteio O abdala Perfeito O tempo de bola do goleirão É linha A turma está reclamando bastante Pedindo tiro de meta Mas a arbitragem Está dando escanteio E é de novo Lá pela Ele deu impedimento Ah, a bandeirinha Nox em geral Gente, a gente Alô de Grande hábito Roubou Vitória Vamos ver agora Vitória Lançou para o Andrade De costa para o gol Perdeu Sofre a falta E aí todo mundo Chia aqui na Que bancada É falta para o caramba É falta Falta para o caramba Todo mundo chiou Ali com o Nardão O Juninho E o Nardão E a falta frontal Aquele gramado Como nós já dissemos Escorregadinho Escorregadinho Complicou uma vez Para o Tatu Por que não pode Complicar para o Elinho É verdade O jogo está parado 1 a 0 Caramba Busca aí o gol De empate Faltando pouco mais De dois minutos Para o término Do tempo regulamentar 1 a 0 Brinquelar As melhores marcas De melhor preço Alô Roberto Caetano 38 Também está curtindo a gente Alô Robertão Aquele abraço Bola direto para o gol Eu vi essa bola entrando Foi para fora O Ouro e Verde Olhou Ela passou Tiro de meta 1 a 0 Vence o Ouro Verde Escola de Futebol Do Vitorinho Quem bateu a falta agora Iniciação a partir De cinco anos 38 e 30 Finalzinho de jogo Minuto e meio Para terminar O Douglas Rodrigues Está nos assistindo Lá na Europa Oh que legal Um abraço para você Douglas Muito obrigado Pelo carinho O Peter está em Portugal Também né Peter Figueiredo E aqui uma obstrução E agora Vai ficar muito difícil As coisas para o Caram Estamos com 39 Vamos escolher o melhor Em campo Avidala É o jogo está parado A falta do vaguinho Reclamação Todos os jogadores Do Caram Reclamando Mas o Cairo Não sinalizou Nada de acréscimo Ainda Viu Zé Nem vai sinalizar Vamos escolher o melhor Vamos Você quer votar primeiro Não Zé Faça as vezes Eu vou votar no goleiro No Elinho No Elinho Ele foi fundamental Ele foi muito bom Foi muito bem Mas o Hernani Jogou muito bem O Pocaia também Zé Odu Camisa número 10 Mas eu vou acompanhar A relatoria Pede o Ney para votar Para a gente Ney Souza Vota também Quem você acha Foi melhor em campo Hernani Camisa 9 Hernani Camisa 9 Hernani um voto Dois Vitor Hugo vota em quem Vitor? No goleiro Elinho Então vai levar Oi Dani Vota em quem Melhor em campo No goleiro Quatro votos Para o goleiro Catou tudo Esse goleiro Foi fundamental Olha Tem aquela máxima Goleiro E árbitro de futebol Não pode elogiar Antes que acaba o jogo É verdade Não pode acontecer Um peru aí Mas ele vai levar A bolsa Da ótica visão E do programa esportivo A bola no ar E a camisa A gente vai sortear No bola no ar Camisa da casa Capitólio Shopping do esporte Paguinho lançou O árbitro deu o que? Impedimento Deu impedimento? Mas não é possível Não tinha ninguém pedido Agora vai me desculpar O senhor Pedro Rodrigues Completamente errado Ah, mas fazer o que? De trás da casa Aí fica difícil Confesso que eu não vi Onde ele viu o impedimento Nós estamos com 40 Ricardo Félix Está aqui também José Maria Tassiane Abraço O que ele deu? Vai terminar? Pediu a bola Vai terminar o jogo Vejamos Mas deu a falta Acréscimo Se ele der É um ou dois minutos Então muito difícil Para o Caram Conseguir aí A recuperação Nesse resultado Falta para o Ouro Verde Que vai ficando Com o título do 50 E o Caram bate Na trave de novo Primeira derrota Para o Josimar Alô Josimar Abraço aí a Bidala Meu lateral direito Jogava muito Fala que eu não jogava bola O DJ Oliveira Aqui informando São Paulo 0x0 Na defesa do goleiro Esperto Conseguiu ir lá ainda Fez uma grande defesa Ouro Verde vai sem pressa nenhuma Afinal Vai ficando com o troféu Aqui do Campeonato 50 Vai ficando com o título A equipe do Ouro Verde Estante final de partido Abraço ao nosso treinador José Reis Grande José Reis Alô Vidalinha Júnior Aquele abraço todo Especial para você Sumiu a bola agora Claro Pessoal agora Vai fazer a cena Que tiver gente fazer Pedindo outra bola A Crespo ele não deu Não pelo menos não apontou Ele deu reversão Agora Ah não Olha o jogo Para mim Estava voltando a bola Para o goleiro Vai para o tudo ou nada Luiz Carlos Tenta Biba É a última chance do Caram Quem sabe agora Aqui sempre empata no finalzinho Sempre foi assim Vitório Tocou na esquerda Ouro Nilson Vai cruzar para o meio da área Ouro Nilson Não cruzou Não chutou Não fez nada Vitorinho recupera Dentro da grande área Ouro Nilson para trás Vitorinho Nardão perde dentro da grande área Cruzamento Ele bateu direto Para fora E agora vai terminar Ele já olhou o cronômetro Ele vai terminar o jogo Ouro Verde vai ficar com o título Ouro Verde vai com O Pocaya vai lá Dar uma pressão nele Pocaya foi lá Dar uma pressão nele Vai terminar aqui O Ouro Verde vai ficando com o título O cara vai perder Na primeira do campeonato Bola alçada Terminou Festa do Ouro Verde Campeão cinquentão O Tonzinho vai lá Reclamar da arbitragem Reclama da arbitragem Ele deu Três minutos de acréscimo Fim de jogo Abidala Júnior É Eu estou esperando o pessoal Sair por aqui né Zé Para poder conversar O Tonzinho O Tonzinho Zé Saiu num pico aqui Que eu pensei que ele ia acertar Um soco no Caio Mas o Tonzinho é da paz O Tonzinho é É É da paz Foi lá Reclamou um pouquinho Do tempo de Do tempo de De jogo né Mas vamos esperar o pessoal Saindo por aqui Zé Muita festa Lá e muita reclamação Do time do Caram né Casquinha também Uma figuraça Vem cá Vaguinho Vaguinho Vamos virar pra lá Por favor O Caram até melhorou No segundo tempo né Teve algumas oportunidades Mas não conseguiu concluir Fez mais um Grande campeonato Mas desse ano Fica com o vice Então Seu time no segundo tempo Melhorou um pouquinho Então a gente chutou Uma bolinha no gol Mas não entrou Não era dia Mas não chutou uma bola na trava Não entrou Não era dia Mas se é bom Parabéns pra eles Jogar melhor que nós Isso é o que joga Isso é o que funciona Tá certo Valeu Tá aqui o Vaguinho Falando em nome De brinque de brinque Segurou demais Todo De brinque de brinque de brinque Vitória da equipe Tá lá Mas graças a Deus Que eu não falha Grande defesa Que vem Tem um papo com a gente O Elin Também ficou em boas mãos Se tivesse ficado com você Também ficaria Mas Autor do gol do título É Graças a Deus Fui Engraçado mais uma vez Graças a Deus Nos abençoou E o Elin também Ajudou pra caramba Fechou o gol E fizemos o gol No momento certo Que ele estava crescendo Subimos de ministrar o resultado Tranquilidade ali naquela hora Dominou a bola sozinho Na saída errada do Caram Teve tranquilidade Escolheu o canto Chutou o rasteirinho A gente fica assistindo Os jogos da televisão Nem vamos ver Os caras A calma que eles tem Tem que tirar um pouquinho De aproveito Que a gente assiste Graças a Deus Eu dominei Rolei o goleiro E bati forte Sem chance É o gol do título Parabéns pelo título Obrigado a vocês Obrigado pela cobertura De vocês Vamos com Deus E estaremos Em breve no próximo Se Deus quiser Vida da família lá Que vai ser postado No Facebook da TV Pass Se quiser acompanhar o jogo Inteirinho vai estar lá Vamos assistir sim Muito obrigado Abraço a minha família Beijo cara Lucas e Nick São campeão Está aí Hernani Autor do gol do título Da equipe do Ouro Verde Falando aqui na TV Pass Em nome de Super Botecão Real Sad Sky Rio do Lanches Móveis Rústicos do Melinho Eloísa Pisos Acabamentos Serralheria Metaltec Ferro Velho Juliera Churrascaria Boina Brasa Brinquelar Escola de Futebol do Vitorinho E Ouro Verde Tênis Clube Zé Vamos acompanhar a entrega Gabidola Para a gente encerrar Vamos lá Vamos lá Deixa eu só dar uma puxadinha Aqui no cabo Vai lá Pessoal Se puder fazer virado para lá Para a gente poder filmar Ficaria legal Vamos fazer aqui a entrega As entregas Isso Esse cabinho aqui Ainda vai derrubar Quem seria esse Esse que está com o troféu na mão A gente não conhece Ele é que organiza o campeonato É o Marquinhos que vai fazer a entrega aqui Vem cá por favor Vamos falar aqui pertinho do microfone Para o pessoal O Marquinhos está distribuindo aqui Aqui é um troféu Para o goleiro menos vazado Eu represento aqui o Ouro Verde O Marquinhos que vai fazer a entrega aqui E aí O Marquinhos que vai fazer a entrega aqui